Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco o plano safra do Banco do Brasil 2016-2017 vai ser lançado aqui em Brasília. A repórter Paola De Hort tem as informações ao vivo. Oi, Paola. Oi, Daniela. Olha, eu estou aqui no edifício sede do Banco do Brasil e esse lançamento deve acontecer daqui a pouco. Participam aqui do lançamento o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Fernandes Dias, diretor de agronegócio José Carlos Reis e também os ministros da agricultura pecuária e abastecimento, Blairo Maggi, e o ministro do desenvolvimento social e agrário, Osmar Terra. Esse, durante o dia de hoje, serão lançados os recursos para o plano safra 2016-2017 e também novidades com relação a produtos e inovações tecnológicas relacionadas ao agronegócio. Daniel, o Banco do Brasil, tem um grande papel no agronegócio brasileiro. Ele é responsável por 60% de todo o crédito do Sistema Nacional de Crédito Rural e da carteira do banco, 20% é direcionado para o crédito rural. Esse crédito, ele beneficia tanto grandes produtores quanto pequenos agricultores. E o governo tem destacado o papel do agronegócio na retomada da economia brasileira. Dados da última sexta-feira, divulgados pelo Ministério do Comércio, Indústria e Serviços, mostram que o Brasil teve um superávit comercial de mais de 20 bilhões nos seis primeiros meses. Esse superávit é 10 vezes maior do que o do mesmo período do ano passado. E o agronegócio é um dos grandes responsáveis por esse superávit, já que ele responde por mais de 30% das exportações brasileiras. Dez dos produtos mais exportados, de dez dos produtos mais exportados, sete são do agronegócio. Se destacam aí o açúcar bruto, a soja em grão, a celulose e a carne bovina. Danieli? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Lembrando que a TVNBR transmite ao vivo o lançamento do Plano Safra 2016-2017. E a taxa de desmatamento na região amazônica caiu na última década. A meta agora é desenvolver novas ações para incentivar ainda mais a conservação da floresta. A maior floresta tropical do mundo vem sofrendo menos com o desmatamento. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o ritmo desse tipo de degradação na Amazônia Legal caiu mais de 70% em 2015, na comparação com 2005. O resultado já se aproxima da meta definida para 2020 no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de reduzir em 80% o desmatamento na região até lá. O planejamento articulado entre a União, Estados e Municípios, a fiscalização e o uso de tecnologias para o monitoramento da vegetação estão entre os fatores que têm contribuído para esses resultados. O Brasil está com uma articulação muito importante, gerando instrumentos que, no nosso entendimento, serão muito eficientes, não só nessa separação do que é desmatamento ilegal, daquilo que é supressão legal, mas também como formas de nós podermos elaborar para a próxima fase, pensar em um novo eixo talvez de incentivos econômicos que talvez até desincentivem o proprietário rural a fazer a supressão legal. A taxa de desmatamento caiu de 19.600 quilômetros quadrados por ano na Amazônia Legal em 2005, para cerca de 5.800 no ano passado. O nível de 2015 é o terceiro menor já registrado. Já no Cerrado, que é o segundo maior sistema ambiental do país e que ocupa mais de 20% do território brasileiro, o planejamento para a conservação desse bioma envolve, além do combate ao desmatamento, ações para controle das queimadas. Considerado o bioma caixa d'água do país pela grande presença de nascentes, o ecossistema está, de certa forma, acostumado com o fogo. Por isso, o plano de ação para o Cerrado, além de prever ações para a queda no desmatamento, estimula o chamado manejo do fogo, as queimadas controladas. No Cerrado, o fogo é um problema quando ele é mal usado, porque ele é necessário no Cerrado. Essas duas frentes de atuação são importantes. Manejar o fogo, usar o fogo para evitar grandes incêndios e diminuir o desmatamento. E o desmatamento também vem caindo no Cerrado. A redução foi de 58% entre a média registrada de 2003 a 2008 e o ano de 2010, último dado disponível. O nível está dentro da meta para o bioma, que é uma queda de 40% até 2020. E agora, o repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz para a gente as informações sobre a agenda do presidente em exercício, Michel Temer. Bom, João Pedro, estão previstos vários encontros, não é mesmo? É isso mesmo, Daniela. O presidente em exercício, Michel Temer, tem uma agenda cheia hoje, ao longo dessa terça-feira, cheia de compromissos com políticos aqui no Palácio do Planalto. A primeira audiência acontece agora, a partir das 10 horas da manhã, com os senadores do Espírito Santo, Magno Malta, do PR, e Ricardo Ferraço, do PSDB. Às 10h30, Michel Temer recebe o senador do PP do Piauí, Ciro Nogueira. E às 11h da manhã, Michel Temer se reúne com a bancada federal do Partido Popular Socialista, o PPS. Na parte da tarde, Michel Temer se reúne com o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, também com os senadores Otto Alencar, do PSDB da Bahia, e Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins. Às 4h da tarde, a agenda é com o deputado federal Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina. E às 5h da tarde, Daniel, o presidente em exercício recebe a deputada do Parlamento italiano, Renata Bueno, juntamente com uma comitiva, uma delegação italiana que veio ao Brasil, portanto vai ser recebida pelo presidente em exercício Michel Temer, às 5h da tarde, aqui no Palácio do Planalto. E às 6h da tarde, no último compromisso, previsto por enquanto, na agenda do presidente em exercício Michel Temer. Está uma reunião com a senadora Rose de Freitas, que é líder do governo no Congresso Nacional, também com os senadores Romero Juca, do PMDB de Roraima, e o Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, além do deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas. E, Daniel, uma última informação aqui do Palácio do Planalto, está prevista para daqui a pouco, às 11h da manhã, uma reunião sobre Olimpíadas aqui no Palácio do Planalto, portanto uma reunião sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Essa reunião vai ser coordenada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e entre outras autoridades, está prevista a participação aí do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, da Presidência, o general Sérgio Etchegoian. Essa reunião, portanto, marcada para as 11h da manhã, vai acontecer no quarto andar aqui do Palácio do Planalto. Voltamos com você, Daniel.